Bom, aqui quem fala é o Valdeci. Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que vende a casa e se arrepende. Em primeiro lugar pessoal, se você de fato vendeu a sua casa, pode ser que você ainda sente aquele medo do arrependimento. Eu pessoal, eu meio que vendi minha casa de uma forma assim parcelada e eu tenho medo assim de futuramente eu me arrepender de ter vendido a casa e tal. Então se você sonhou que vendeu a casa e se arrependeu e você sonha com isso, pode ser que de fato você tenha esse tipo de medo. É normal a gente fazer alguma coisa e futuramente se arrepender. Possivelmente a gente está com medo do futuro. A gente se arrepender, nossa eu vendi aquela casa e tal, entendeu? Eu não queria às vezes ter vendido ou foi por necessidade ou foi por impulso, entendeu? Então você pode vir a sonhar. Mas se você não vendeu nenhuma casa e você sonha que vende a casa e se arrepende, é um sonho que algumas pessoas também podem ter, tá bom? Bom, sonhar em vender a casa e se arrepender depois geralmente significa medo da mudança. Você pode estar confortável com sua situação atual, mas no fundo sabe que as coisas precisam mudar em sua vida. A casa no sonho representa seu estado atual e o ato de vendê-la. Significa deixar de lado o que é familiar. O arrependimento que você sente depois sugere que você não está pronto para fazer essa mudança, mesmo sabendo o que é necessário. A pessoa também, em condições que você está vendendo a casa, é como se ela estivesse abandonando algumas coisas em sua vida que de fato, às vezes a pessoa precisa abandonar. Porém, não está sendo nada fácil abandonar certas coisas em sua vida. Às vezes abandonar amizade, abandonar alguns vícios, entendeu? Abandonar algumas coisas que não estavam te levando para frente. Porém, você está passando em uma situação de mudança que não está sendo nada fácil, tá bom? Em alguns casos, quando você sonha em vender a casa e se arrepende, pode estar ligado de fato que você está com medo de se arrepender de alguma coisa que você pode estar fazendo ou de alguma coisa que você vendeu, tá bom? Às vezes para alguém também, você pode ter vendido alguma coisa e está com medo dessa pessoa não te pagar. Você também pode vir a sonhar que vendeu a casa e depois você se arrependeu, tá bom? Pode demonstrar o medo também de levar um calote aí de alguma pessoa, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!